E tamo aqui na Vicudinha, tamo aqui na Vicudinha, tamo aqui na Vicudinha, vamos fazer uma viajando 3km dessa vez, 3km, a Irlanda não aguentou, eu liguei pra Irlanda e a Irlanda disse que não ia aguentar o rojão, quem tá aqui mais eu, fala aí, me acompanhar, Vinicinho, eu já me acompanhei aos 3km, tadinho, não sei se eu não vai aguentar também não, a Irlanda não aguentou, pior Vinicinho, mas aí tamo aqui na Vicudinha, já passei os pretinhos, tá toda arrumadona aqui, já tá pronta pra nós ir, ver quantos vídeo já dá, aqui já calibrei o óleo, a água aqui do motor, o motor tá tudo certo, tomara, pois é, agora vambora fazer o arrocho que mais vem, isso, vambora, pois é, aqui vambora começou o dia e tudo aí, é nessas folhinhas já pregar no pretinho da gente, é que já tem uma ladeira aqui pra nós descer, eita, não toma hoje não, porque, ai, eu risco, pois eu não passar aqui no quebra-mola gigante, não é com o dia de anjo, não tem um dia de anjo, não vem que teta tem, tem sim, é só aqui, é só viajando, 3km, ó, passar pro primeiro não é bom, essa mulher, ó, é eu aqui Vinícius três quilômetros só começando a marinha é uma deluguesinha mas quem vai é nós quem vai é nós para retornar três quilômetros mas claro que tá boa é na boa não é que vem cá cuidado tem que tomar muito cuidado porque aqui é lugar tem que ter estrada tem que ter muito movimento nós temos que tomar muito cuidado também agora que choveu eita e agora tem que passar aqui acho que eu vou arrubear é complicado é complicado é que tá sorrindo acho que aqui na frente oi tá lá dentro oi tá oi tá a suspensão vai fritando pois é 100 metros será que 100 metros acho que já foi 100 metros já foi eu acho que a carreta aguenta tem que aguentar não é possível três quilômetros oi 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 tá oi tá aqui o estradão tá bom sai mesmo pra mostrar olha o tapetão que tem na frente agora tá correndo aí olha o tapetão que eu falei pra tudo isso que não dá segura errou vai vai agora correr eita eita pedra pedra não tem freio não a carga ali tá amarrada, não faz medo não a gente diz nem o que que não está carregada não vou dizer não, que a carga é esqueci o nome, aí tudo até errou esqueci o nome daquela carga lá que não pode abrir a carga é lacrada, não sei se é lacrada selada, não sei ah não, era pedra, pedra segurando sei que tinha dado um problema não, menino, isso aqui tu não viu olha a distância que a gente já foi mais ou menos a metade do outro caminho mais ou menos a metade do outro caminho as carretas já dão problema outra viagem que a gente já foi foi mais ou menos quando a gente começou a carreta já deu problema na quinta roda e hoje está aguentando, graças a Deus a estrada aqui por enquanto está boa mas olha lá na frente a gente já foi feita, foi feita feita aqui agora, suja o pretinho eu vou dar só uma paradinha aqui, olha, a situação já está os pneus vai desce lá, dá um sol a gente não está, esse desce lá nem fiz pois é, vai continuar o puxo ver enquanto também tem que olhar tudo e o cura olhar para frente para ver se não tem carro olhar para trás também para ver se também não tem moto olhar para carreta para ver se ainda está inteira olhar para a estrada para ver se a carreta vai passar e olhar para o cirulado também para ver se ainda está gravando e agora é fazendo quebra de asa no meio da estrada está cruzando, ai pegou bem que essa carreta está em giro tem um negócio ali, mas já saiu rapaz, aqui ontem tem uma chuva era para eu ter feito a viagem ontem mas, mais choveu, veio uma chuva mal deu para coisar, a carreta ficou lá eu vim ontem com a carreta para fazer se eu viajando fechou esse aí ficou para hoje chamei a gente para ver no pizinho agora aqui está o freemido pensa ei, ei ah não, está certo, está certo olha o que deu aqui deu alguma coisa aqui não ah, aqui o que foi soltou o motor soltou o motor o motor soltou pois é, vamos dar mais uma pausa aqui estamos aqui já descobrimos o motor deu um sol com um parafusinho aqui eu vou logo com o parafuso que segura o motor olha o motor estava solto e descobrimos porque a roda estava presa uma pedra ali dentro desachando aí estamos aqui ó ao menos sabe quantos metros? 200? 200 metros nós já andamos agora estão queimando derriba para ali derriba aí também ó, estamos aqui olha o campo ali ó olha a sombra de nós aqui ó estou aqui de chapelão o Vinícius está aqui de monelli estou aqui vamos me mostrar porque eu não quero aqui ó Vinícius, Vinícius, Vinícius vira aqui, vira aqui vira aqui deixa no chão vira aqui, esquece mais é cadê o teu, cadê o teu cadê o teu abre aí, abre aí, abre aí abre aí o teu o teu o teu o teu o teu é morto mas dos quadrados dos fracos Vinícius é morto hoje o negócio cheio de gosto de terra do gosto de terra soltou o motor de novo de onde desse motor rapaz vem para onde decolar de novo olha que quando nós estamos na carreta não está destrada fazer mais um cortezinho depois nós arrochamos fazer uma coisinha aqui vou ter uma pedra aqui no motor ver se arruma vai vir nisso aqui fizemos o que? não lembro mais não lembro não lembro de mim descobri o problema ali na roda era uma pedra mostrei logo essa pedra ah perdendo também a vareta fazer uma ferição para medir o óleo perdendo o motor segurou agora nós vamos dar mais uns quilômetros uns quilômetros uns quilômetros uns quilômetros com quem já chega aqui não